E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para o jogo de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo do Guarani contra o Oeste abrindo a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza galera? Esse jogo vai acontecer às 20 horas e antes de eu trazer as análises aqui para vocês, quero pedir que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não estiver inscrito, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, atingimos a marca de 12 mil seguidores aqui no canal, o canal está crescendo bastante, muito obrigado pelo feedback de vocês que estão sempre se inscrevendo, comentando e compartilhando com seus amigos, a tendência é que a gente continue crescendo para a gente tentar lá no final do ano chegar a 30 mil seguidores, Quem sabe né? Vamos lá então, nós temos aqui o Guarani jogando dentro de casa, são duas equipes paulistas, essas duas equipes já se enfrentaram esse ano pelo Campeonato Paulista lá em fevereiro, um jogo que terminou empatado em 1x1, ano passado também as duas equipes jogaram a Série B, só que naquele ano, 2019, o Oeste venceu as duas partidas, tanto dentro de casa quanto fora de casa Hoje a realidade é um pouco diferente, se a gente for ver a escalação das equipes e tudo mais, a gente vê um Guarani um pouquinho melhor, o Oeste é o time do empate e esse ano não vem com um elenco muito competitivo O Guarani vem de uma sequência ruim, é uma briga ali direta na parte de baixo da tabela do Campeonato, nós temos o Oeste em 19º e o Guarani em 15º, a diferença aí é que o Guarani venceu um jogo e perdeu os outros, enquanto que o Oeste não tem nenhuma vitória ainda no Campeonato e perdeu 4º, né? Então, o Guarani vem pra esse jogo jogando dentro de casa com um novo treinador também, acabou de demitir o seu treinador antigo e vem pra esse jogo aí com o Ricardo Catalá Eu gosto desse treinador e ele teve uma premiação muito interessante esse ano, que foi um dos melhores treinadores do Campeonato Paulista, né? Fazendo com que ele conseguiu levar o Mirassol até a semifinal do Campeonato Paulista e desbancando até o time do São Paulo Então, fez uma campanha muito interessante aí, o Ricardo Catalá, que vai treinar agora o Guarani, só que ele teve pouco tempo de treinamento, né? Não conhece a fundo a sua equipe, então isso pode fazer com que ele sinta um pouco de dificuldades Minha análise pra esse jogo aí é que o Guarani possa vencer ou empatar essa partida, nós temos uma cotação aqui na 1.88bet de 1,87, né? Eu quero pegar no live aí o menos 0.25, acho que é interessante pra esse jogo, né? Sabendo que existe essa tendência do Guarani vencer ou empatar Eu vejo um Guarani um pouco melhor, mas por tudo isso que eu comentei com vocês Eu acho que é bom ter a segurança do empate, né? Pegar o menos 0.25 no live, acredito que com 10, 15 minutos de jogo a gente já consiga fazer essa aposta E eu vou fazer isso e essa é a minha sugestão pra vocês também, beleza galera? Se você ainda não tem conta na 1.88bet, o link pra se cadastrar estará aqui na descrição Aproveita o bônus de 100% até 200 reais pra que você possa realizar suas apostas Num excelente caso de apostas online que oferece todos os mercados asiáticos Tem bons limites de apostas, boas odds, um bom bônus, um bom suporte E é isso, beleza? Tamo junto, se tem alguma coisa pra comentar, deixa nos comentários Alguma dúvida, alguma sugestão E lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores, beleza? Valeu e até o próximo vídeo